Oi pessoal, meu nome é Maria Eduarda, eu sou violoncelista, sou de Porto Alegre, mas hoje eu moro aqui em São Paulo. E eu sou Vanna Bock, violoncelista aqui de São Paulo. Nós fazemos parte do grupo de coordenação da Abracel e viemos hoje aqui contar para vocês sobre o processo de criação da Associação Brasileira de Violoncelistas. Então, a ideia da criação de uma Associação Brasileira de Violoncelistas já rondava o nosso pensamento há muitos anos. Estava sempre presente em conversas informais entre violoncelistas. E o que aconteceu é que a questão da pandemia e essa grande oferta de encontros, de lives e de conversas pelas redes e através da tecnologia, nos incentivou a realmente começar a concretizar esse desejo que rondava muito tempo o nosso pensamento. A minha motivação pessoal, assim, em relação a uma associação, veio muito em função do meu mestrado. Eu defendi o meu mestrado ano passado e eu analisei as respostas de questionários de 42 violoncelistas, 21 brasileiros, e eu convivi muito com essas experiências super ricas desses violoncelistas contando sobre a preparação da performance musical, por exemplo. E depois desse longo processo de análise dos questionários, eu fiquei pensando como seria legal poder unir, de fato, esses violoncelistas, poder ter essa troca, compartilhar essas informações fora do ambiente acadêmico e sim de uma forma mais prática e mais viva. Depois da defesa de mestrado, eu fiquei motivada, então, a chamar as pessoas com quem eu já tinha tido essas conversas. A Maria Eduarda era uma delas, o Fábio Presgrave, o Bob, que era meu orientador. E a gente começou a pensar como que a gente poderia dar início a essa associação. Concretamente, né? Então, na nossa primeira reunião, a gente pensou em convidar já violoncelistas de várias regiões do Brasil, professores de universidades, professores de escolas importantes, violoncelistas de diversas orquestras, e pra gente começar realmente a pensar como a gente faria essa associação. Foi bem importante também conversar com músicos que já tenham atuação em outras associações. Então, por exemplo, a gente teve como modelo bastante inspirador a Abrave, que é a Associação Brasileira dos Violistas, soubemos bastante como ela funciona, né? E até convidamos alguns membros da Abrave pra conversarmos com a gente. Depois a gente conversou com o pessoal da associação dos flautistas, trompetistas, trombonistas. E foi bem interessante porque a gente foi percebendo como que é a dinâmica de organização, que é bastante árdua, dá muito trabalho, mas super vale a pena, todos nos traziam. Mas também a gente foi, já desde o início, pensando em querer fazer uma coisa mais autoral, do nosso sujeito mais violoncelístico, de ser, assim, talvez contemplando mais pessoas não centralizando tanto nas decisões ou numa hierarquia muito rígida. Então foram várias reuniões que foram acontecendo uma vez por mês. Sempre tinham por volta de 30 pessoas participando, uma média bastante boa. Pra sábado de manhã. Sábado de manhã. E, num certo momento, a gente achou que seria importante a gente ouvir também, não só esses 30 músicos, chelistas que estavam lá, mas, assim, conseguir ouvir de uma forma mais ampla. Então a gente anamporou alguns questionários que foram sendo lançados nas orquestras, nas escolas de música, sempre abarcando, englobando profissionais, estudantes e amadores. Que é onde a gente também quer chegar, nas violoncelícias amadores. Bom, a Brachello, nome que foi escolhido por 56% dos violoncelistas do Brasil, ela nasceu, de fato, no dia 14 de agosto de 2021. Foi uma reunião muito importante, nós fomos muito emocionados naquele dia, porque a gente conseguiu delinear como que a gente trabalharia, como a gente estruturaria o nosso dia a dia. E esse projeto piloto, que a gente resolveu fazer por um ano, para a gente sentir, realmente, como que ia ser o envolvimento, como é que ia ser a atuação da associação. Então, nesse dia, a gente conseguiu pensar numa estrutura não hierárquica, mas que tinha grupos de estudo bastante claros, assim, nos seus objetivos. Então tem um núcleo de coordenação, que transita um pouco por todos esses grupos de trabalho. E os grupos de trabalho são dos seguintes temas. Ensino e aprendizagem, saúde do músico, comunicação, resgate histórico da primeira associação de violoncelos, que foi criada em 1965, no Rio de Janeiro. E a gente tem a honra e a felicidade de ter músicos com a gente, como a Teresa de Sales, que deu um depoimento lindo numa de nossas reuniões. violoncelo popular, que tem sido a cereja do bolo da associação. E também um grupo de vagas de empregos e divulgações de trabalhos científicos. Nesse início, também, a gente resolveu formar um grupo para redigir o Código de Ética, Missão, Visão e Valores da Associação, que a gente achou um tema importante demais para ser feito secundariamente, em outro momento, ou não com tanta atenção. Então, a gente já teve esse grupo de colegas que retiram isso para a gente. E, a partir daí, a gente vai pautar todas as nossas ações. A gente se considera filha dessa associação de 1965. A gente tem muito carinho pelos membros que a gente conhece, que são membros fundadores. Eu mesma fui aluna do Alceu Reis, também, que foi um dos membros fundadores. A Telisa, como a Vana falou, está com a gente. Participou de várias reuniões, ajuda em muita coisa. Está lá no grupo de WhatsApp super ativa. Então, a gente resolveu... Como não podia deixar de homenagear, também, o patrono, a gente escolheu adotar o mesmo patrono da Associação de 1965, que é o grande tirista brasileiro Iberê Gomes Grosso. Então, a gente tem Iberê como patrono. Assim como o Iberê, também, um grande veloncelista expoente daquela época foi Aldo Parizot, que depois desenvolveu também uma grande carreira internacional. Então, o Parizot também é nosso patrono. Como não poderia deixar de ser Vila Lobos, que não tem como falar de veloncelo no Brasil e não falar de Vila Lobos. E aí, como patrono agora, deste nosso século, nós escolhemos Antônio Menezes. E foi com grande alegria que a gente, no momento que a gente convidou ele, ele já aceitou também ser patrono da Associação, se colocou à nossa disposição, porque a gente precisasse. E então, temos esses quatro grandes violoncelistas conosco. Além deles, nós temos a grande honra de contar com um grupo de conselheiros. A gente, assim, denominou esses violoncelistas, que são pessoas muito importantes no cenário nacional e internacional, são pessoas inspiradoras, que têm trajetórias de vida muito ricas, né? E que têm uma sabedoria com a qual a gente conta para nos orientar nas decisões mais complicadas, em algumas dúvidas aí que surgirem ao longo da nossa caminhada. Então, esses são nossos conselheiros. Como conselheiros, nós temos com a gente Matias de Oliveira Pinto, Tânia Lisboa, Fábio Presgrave, Robert Sweetholz, Maria Alice Brandão e Hugo Pilger. Além dos conselheiros, nós temos também os violoncelistas homenageados, e também os membros honorários da associação. E aí, todos eles a gente já apresentou na nossa página no Instagram, com foto, um pequeno currículo para vocês conhecerem. Todos os coordenadores que estão participando ativamente da associação também já têm várias fotos e currículos no Instagram para quem quiser conferir. E são nomes que vão aparecer agora sempre com bastante frequência, né? Nas nossas transmissões. Enfim, vocês vão conhecê-los bastante. Nós temos uma notícia para compartilhar com vocês. Nós vamos fazer, a partir de 13 de novembro, o primeiro encontro virtual da Bratia. Nós resolvemos fazer ainda no formato virtual esse encontro, para quando for seguro para todos, fazer um grande encontro presencial, que é o nosso sonho e é do jeito que a gente gosta de fazer. Mas, dessa vez ainda, nós vamos fazer uma sequência de quatro sábados, começando no dia 13 de novembro. E só para dar um gostinho do que vai acontecer, no primeiro sábado, vai haver uma mesa redonda, com alguns coordenadores, conversando sobre o surgimento da associação, algumas histórias bacanas com membros da primeira associação. E também, nesse dia, para encerrar a programação, vai ter um workshop com o nosso patrono, Antônio Menezes. Todos os encontros vão funcionar aos sábados, das 14 às 18 horas. A gente não queria dias consecutivos, porque já está todo mundo bem cansado de ficar só nas telas. E vão ter assuntos bem interessantes, como saúde do músico, violoncelo popular, ensino e aprendizagem. Vão ter também alguns bate-papos de ex-alunos, com seus professores queridíssimos, para eles contarem um pouco sobre suas carreiras. E também, muita música. A gente está querendo ouvir toda essa diversidade de músicos, de violoncelistas, que fazem parte da Brachello. Então, fiquem ligados no nosso Instagram. A gente vai postar toda a programação completa desse encontro por lá. Vamos também começar a colocar no nosso canal do YouTube, no canal oficial da Brachello, muitos vídeos com violoncelistas tocando. Esses bate-papos com os professores vão estar disponíveis no canal do YouTube também. E as transmissões ao vivo desses bate-papos, das mesas redondas e dos workshops vão acontecer pelo canal oficial do YouTube da Brachello. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Obrigada a todos os violoncelistas queridos que estão participando, que estão trabalhando. Obrigada aos nossos colaboradores que estão ajudando nas edições de vídeo. Ao nosso designer Alexis, que está fazendo toda a identidade visual da Brachello, que está ficando linda, linda. Todos que quiserem colaborar, participar, ajudar de alguma forma, fiquem à vontade para mandar um e-mail. Contato.abrachello.com Porque a Brachello é para todos os que amam violoncel. Vida longa para a Brachello. Música 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 Música